Não quem falou não Por isso que eu tava vendo eu cobrei Tô vendo um cara subindo montanha Tô vendo um cara subindo montanha Aqui eu tô Acertei um head, matei Verdade mano Não é mentira Não é mentira Pior disso tudo, olha no mapa onde eu tô e vem cá Não é mentira Eu tô te vendo aqui Vem aqui então Mano Que tiro